Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tá aqui com Free Fire E com a Gabizinha também, que é minha priminha, minha primona, quer dizer, fala alguma coisa? Oi. Oi, tudo bom? Ah, começa o jogo. Ah, tá. Gente, o nosso objetivo é pegar doze, várias dozes. Várias dozes. Pegar doze, pegar metralhadora, pegar pistola, pegar tudo que seja de bom. Opa, saí. Por que eu saí? Eu fui burro. Você tá no jogo ainda, dá pra entrar, dá pra entrar. Ah, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Mano, saiu. Tá linda, tá linda, tá linda. Agora é na... Será que é o Hugo? Fire. Oh, que susto. E o nosso objetivo é pegar doze, pegar arma de longo alcance, metralhadora, pistola, tudo que seja de longo alcance. E lá naquela... Tô um pouco meio lixando. Pegar bastão. Tudo que seja de bom, a gente vai pegar. E lá naquela casa de dois andares. Ficar no dois andares. E, 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 bora. Galera. Tu não entrou. Ah, galera, eu já volto com vocês e... Por que deu bug? Desbugamo, desbugamo, gente. Desbugamo, desbugamo. Olha lá, olha lá, desbugamo. A gente desbugou, mano. A gente bugou o bug, a gente desbugou o bug. What? Desbugamo o bug. Galera, galera, só tem dez assim. Galera. Garela. Quanta pessoa, tamo fodido. Tem, tipo, trezentas pessoas aqui, então vai rápido. Nossa, eu já peguei doze. Eu já peguei arma aqui. Isso que é bom que eu já peguei doze. Eu não peguei doze, mas eu peguei arma. Normal. Ah, Gabi, tem M60, se você quiser. Você calma, M60, M60. Sobe aqui no segundo andar dessa casa aqui. Ó, já tem gente na viola já. Vamos entrar aqui. Sertinho, vamos entrar. Absolutes. E vocês, se vocês começam... Se vocês... Colocarem aí no comentário como que a gente pode melhorar o nosso jogo. Tipo, ficar mais craques. Tô aqui, ó. A M60, Patu. Deixa eu pegar isso. Sai daí. Sai daí. Tchau. Tchau, mãe. Segura, segura rápido. Segura rápido. Oh, mira. A mina levantou de novo? Eu não matei a mina, eu acho. Eu também não acho. Ah, ela levantou. Cuidado. E eu miro nela. É tão estranho, eu mira... Matando. Matei, matei. Matou. Atrás de nós tem mais cara. Tudo bem. Tudo bem. Aqui, ó. Ela tinha... Ah, buguei, buguei, buguei. Ah, entrei. Mata ele. Não deu, mano. Mata ele lá. Mata ele lá. Doze. Toma. e você lembra que aqui foi a primeira vez que a gente ganhou eu sei que é muita aflição né cadê ele o cara tá de brincadeira com a minha cara né carinha que mora logo ali vamos a cair se cair que feita um leite se isso não dá uma tralhadora dá vocês não viram nada eles não viram nada né Gabi eu coloquei eu coloquei não é não eu coloquei esse cara sem querer no último vídeo eu coloquei uma física enorme na minha cara para quem não assistiu assiste lá deixa o like a gente vai direto para o inimigo para vocês que não sabem Gabi é uma mita nesse jogo eu instalei hoje ontem até né foi ontem foi eu que meio que eu obriguei que você instalar né foi bem legal Gabi você tá modando quando pulou não não parece alto eu tenho medo de altura aí beleza achei que o cara tava mais longe eu achei que o cara tava com uma arma melhor M4 a 1 eu troco eu acho que eu troco é troquei troquei para M60 eu achei que o cara tava com uma arma melhor muito melhor muito melhor mas eu tô com uma MP M M M esqueceu não MP a 4 a 1 já tô com ela aqui na minha mão M4 a 1 é e tô com uma skin bem bonita para mim né para outros meus inscritos aí não não é né não é né minha skin é mais bonita porque eu tô também aí esse cara eu eu me defino com esse cara esse cara é bonito para mim tá bom eu não sou gay eu não sou gay ele só não é forte não é por isso fica tem uma M4 a 1 para tu M4 a 1 é eu tenho tem com bastante bala quanto eu tô com uma 18 90 com 18 balas e lembra dessa casa que foi aqui que a gente matou e ganhou eu lembro mano saudade mas só que essa escada aqui tava do outro lado não ela tava aí mesmo tá vendo ele não tá vendo ele não tô com mira térmica eu não Alieidade meu e aqui ó eu não eu morro Wiz barulho a gente vai ao ar comm a streaming eu tô tendo no o no no me derrubaram Eu não posso ir Eu posso ver a sua visão? Vamos Vamos para uma outra partida? Vamos Gap Eu matei 3 Eu matei 5 Eu acho Galera, a gente já volta com vocês Do que a gente vai para uma outra Que a gente morreu muito Voltamos Depois de 1 bilhão de anos Voltamos Que bug foi esse? Que bug nada Tem que voltar e entrar de novo no jogo Cala a boca Não Não Foi bug Muito bug Mano Do céu Eu vi um montão de coisa Não um montão de coisa Assustador Assustador É o tanto de cara que tem lá Isso é assustador É essa casa, Gabi Que a gente estava antes Exatamente Já vi que é em cima Eu Você vai cuidar do lado de cima? Não Eu que vou Estou muito feio com essas Cabe Já lutearam parece Parece que já lutearam Eu já lutei aqui em cima Lutearam Oi, história bucho Aê, baby Eu já toquei a história bucho Não perguntei Eu toquei a história bucho com a M60 M60 O Pena Urgenta Cadê tu? Por que tem essa cadeira? Pegou já a 12? Pegou 12? Pegou 12 Pegou 12 Não, eu não peguei a 12 Eu peguei a arma Eu peguei a história bucho Só história bucho e pistola Nada? História bucho Estou enxergando o cara Eu to tendo uma agonia Que esses caras Vem que invadindo a minha propriedade Invadindo a minha propriedade Propriedade privada É Propriedade das flores Porque tem privada Os lados pretenses Piu, piu, piu Deixa eu sair da sala Vou ficar aqui de boa Vou dormir na minha caminha Gabê Esse outro cara Passar uma cama Eu não sei Que isso daí Parece mais uma mesa Deve ser O que é aquilo lá No fundo eu vou pegar Uma Sniper Gabê Vem aqui Na porta Aqui É uma cena Dorme com uma arma Na mão Bem assim Agora sim Gabi Estou dormindo Com os pés virados Para 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 Comer na madeira Comer na madeira Não Calice 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 Merda Parabéns Tinha um cara escondido Parabéns Tinha dois caras escondidos Parabéns Os dois caras Lembra que os dois caras Estavam meio que tratando Eles estavam mirando na porta Do andar de baixo Subiram Filho da jaca Errou Morreu Morreu Mas infelizmente o vídeo vai ter que ficar por aqui Não Vamos de novo Não O vídeo vai ficar por aqui Deixa muito like E se inscreve no canal I'm a free Morremo